Olá, meu nome é Ana Alves e apresentarei o trabalho intitulado Variação Sazonal de Femeral, Traplecóptero, Tricóptero, IPT e Díptira no Córrego da Onça do Distrito Federal. Os macrovertebrados bentônicos podem ser encontrados em sistemas flóticos como rios, riachos e córregos e são utilizados como bioindicadores da qualidade da água, pois respondem rapidamente às alterações ambientais. Essas alterações afetam a riqueza e a composição de IPT, efemeróptero, plecóptero e tricóptero, edíptira e quironomide. Os objetivos deste estudo foram monitorar a comunidade macrovertebrada do sistema aquático-lótico Córrego da Onça e analisar e identificar taxons, composição, abundância e riqueza de IPT e quironomide e estudar como respondem às variações sazonais. As hipóteses deste estudo foram que a perda, ainda que incipiente da qualidade da água, resultará em dominância de quironomide, independentemente das variações sazonais entre os anos de 2017 e 2018 e que haverá diminuição significativa na abundância e riqueza de IPT e o Córrego da Onça entre os anos amostrados. A área de estudo se situa na área de proteção ambiental dos Bacios do Gama e Cabeça de Viado do Distrito Federal, mais precisamente no sistema lógico de baixa ordem denominado Córrego da Onça. Foram coletadas amostras de macrovertebrados bentônicos com um amostrador Sörbe na margem e no meio do Córrego da Onça em seis diferentes pontos e em dois períodos sazonais, no período de chuva e no período de transição chuva e seca, dos anos de 2017 e 2018. As amostras foram levadas ao laboratório para lavagem e, posteriormente, triagem sobre caixa de luz. A identificação dos organismos foi realizada sob estereomicroscópio com o auxílio de chaves de identificação. Para a realização das análises estatísticas, foram utilizados o pacote estatístico PESH e o software Microsoft Excel. Como resultado, encontramos uma menor riqueza taxonômica no ano de 2018, nos períodos de chuva e transição chuva e seca, se comparado com os mesmos períodos de 2017, que pode ser explicada pela ocorrência de uma eventual perturbação, ainda que incipiente, proveniente de atividades antrópicas. Houve um aumento significativo na abundância e porcentagem de díptera quironomíde nos períodos de chuva e transição chuva e seca dos anos amostrados, independentemente das variações sazonais, que pode ser explicado devido ao fato do Corvo da Onça apresentar em sua capiteira uma comunidade rural denominada Núcleo Rural Corvo da Onça. Provavelmente, as atividades desenvolvidas por essa comunidade são relacionadas ao aumento dos nutrientes na água, apesar das concentrações ainda serem consideradas baixas. Também foi verificada uma diminuição significativa na riqueza e porcentagem de EPT no Corvo da Onça entre os anos de 2017 e 2018, que pode ser explicada pelo aumento dos nutrientes e a diminuição na quantidade de oxigênio dissolvido na água do Corvo, ainda que no seu estado inicial, já que os EPTs são considerados organismos sensíveis e típicos em ambientes limpos ou com boa qualidade de água. Foi calculado o índice BMWP, que revelou que os períodos de chuva e transição chuva e seca do ano de 2018 apresentaram menores pontuações que os mesmos períodos de 2017, sendo o período de chuva classificado com qualidade regular ou ruim da água. E isso pode ter sido influenciado pelo aumento da vazão do córrego, já que o escoamento superficial da chuva pode trazer para o córrego grande quantidade de nutrientes na água. Dessa forma, conclui-se que ambas as hipóteses deste estudo foram corroboradas, revelando que o córrego da onça sofre algum distúrbio que está interferindo na comunidade de macroinvertebrados bentônicos ali presente. Porém, esse mesmo distúrbio ainda pode ser considerado incipiente ou no seu estado inicial. Essas foram algumas referências utilizadas neste estudo. Finalizo aqui a minha apresentação com agradecimentos ao CNPq e ao PELD, pela Bolsa de Iniciação Científica e a toda a equipe do projeto que auxiliaram e tornaram possível a realização deste estudo. Obrigada.